Boa noite, gente. Cadê a animação? Boa noite! Aê! Primeiramente, estou muito agradecido de estar aqui hoje. Eu já ganhei vários presentes aqui, com várias pessoas que eu já conversei, que partilharam um pouco das suas experiências, experiências de vida que penso eu no auge da minha humildade. A gente sempre tem que estar abertos a aprender. E é um pouquinho de tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. E, para começar, vocês viram aí no meu currículo, 20 anos já na estrada, trabalhando com pessoas, e aí sempre me perguntam por que eu foco muito em pessoas. Ah, mas você não é um consultor empresarial? Não. Nenhum negócio se sustenta sem pessoas. Por isso que até o slogan que eu uso da consultoria, ele está bem claro aqui. Potencializamos lucros desenvolvendo pessoas. E aí até por isso que eu trouxe esse tema para vocês hoje, que é justamente trabalhar esses quatro pilares do desenvolvimento humano. Mas, antes de a gente começar, como o nosso tempo é curto, o tema é muito denso, geralmente eu faço esse tipo de treinamento em dois ou três dias inteiros. Então, vou condensar aqui o máximo possível, então vou trazer uma série de provocações para vocês em relação a isso. Mas eu começo provocando aqui já, trazendo uma charge para vocês. Programa de treinamento. Está lá. Segundo dia, está vendo lá os frangos? Então eles vão lá, eles começam a praticar voo de manhã, começam a praticar voo à tarde, começam a praticar voo à noite. Aprendem a voar a favor e contra o vento. Eles aprendem a voar sobre planícies e montanhas. Eles aprendem a voar em grupos. Aprendem a voar sozinhos. E, ao cabo de dois dias, eles vão andando para casa. Que tipo de reflexão que isso já traz para nós? Que conhecimento, se a gente enfia no bolso, ele não vale de nada? Lógico, nem tudo que a gente aprende, nem tudo que a gente estuda, de repente pode servir para nós. Mas se tudo que eu aprender, eu não praticar, eu esqueço. E aí eu já falo para vocês um pouco de neurociência. Se em sete dias, eu não praticar o aprendido, eu já esqueci tudo que eu aprendi. E, para a gente criar novos hábitos, o nosso cérebro precisa de 21 dias. Para tudo. Ah, eu preciso emagrecer. Que é uma coisa que todo mundo... Eu já ouvi pessoas aqui falando hoje. Então, eu preciso começar um regime, ficar nesse regime para eu criar novos hábitos por 21 dias. E isso é para tudo na nossa vida. Então, já começa aqui a primeira provocação. Então, não adianta a gente transbordar conhecimentos para vocês se isso não for aplicado. E aí eu começo uma outra questão. O que essa imagem aqui remexe para vocês? Porque ele tem dois caminhos. E aí? Ele tem dois caminhos. Qual é o caminho? Decisão. O que mais? Atitude. Mas aí eu trago a... Se ele não souber qual caminho vai pegar, ele vai ficar ali. Olha lá. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E aí já trago outra provocação para vocês. quantos de vocês aqui já passaram ou não estão nessa situação atualmente? Quantas vezes que a gente não se vê perdido? E por que isso muitas vezes acontece na nossa vida? E aí é que a gente já começa a tratar a questão objetivo. O como ter um objetivo faz a gente ter outra postura. Faz a gente encarar a vida e as situações do dia a dia de uma outra forma. Eu não fico à mercê da própria sorte. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que eu quero para mim. E o mais interessante é essa frase, acho que a maioria está escrito ali, né? Alice no País das Maravilhas. É uma frase muito antiga. De um filme muito antigo, muito visto, muito famoso. mas que deixa bem claro para a gente. Se eu não sei para onde ir, eu estou aí. Nosso mundo hoje é exatamente como essa imagem. A gente tem milhões de informações. Hoje nós somos poluídos 24 horas por dia com uma dezena, uma centena de informações. E aí a gente acaba que não aprendemos nada. Verdade ou mentira? A maioria das pessoas hoje, como elas se informam? Como elas buscam informação? Pelo Facebook. Quantos de vocês aqui, todo mundo, com certeza, tem celular, tem o smartphone, tem Facebook, tem Instagram, certo? Quantos de vocês têm algum aplicativo de notícia no celular? Pouquíssimos. Mas aí a gente abre lá o Facebook, discorre, vai correndo a página do Facebook. E tudo o que eu leio lá, eu faço o quê? Eu acredito. É relativo. Então, assim, é o que eu disse. Eu vou trazer aqui sempre provocações. Porque é sempre através da provocação que a gente cresce. É, mas isso é muito real. Foi feita uma pesquisa recentemente para saber exatamente como as pessoas se informam. E aí, por isso que começou essa onda de fake news. Porque, como a sobrecarga de informação que a gente recebe hoje é muito grande, a gente muitas vezes não sabe no que acreditar. Nem na pesquisa. E, como o nosso tempo é cada vez mais escasso, ou a gente faz o nosso tempo ser escasso, a gente não busca a fonte correta da informação. Enfim, só que a nossa cabeça hoje é assim, ela é tomada de informação. Ela é tomada de informação. Que caminho que eu devo seguir? O que eu tenho que fazer hoje? E aí já trago aqui uma outra frase. Muita gente acorda cedo, trabalha o dia todo e não sabe onde quer chegar. Diz que sabe, mas não sabe. E você é assim? Por que eu acordo todos os dias de manhã? Qual o sentido de estudo? Vocês já pararam para pensar nisso? Muitos de vocês já acordaram pela manhã do tipo... E agora? E agora? Toma um cafezinho e vai pensando. Mas, assim, as coisas têm que ter um sentido. Elas têm que ter um porquê. Faz parte do ciclo. Mas aí é que eu digo... Qual o seu nome, perdão? Santos. Aí é que eu digo para você. Quem anda de metrô aqui? A maioria. A gente está no metrô hoje. Como que as pessoas estão? Alguém se olha? Alguém se conversa? Alguém se encara nos olhos? Você está na esteira da camada do dia, você está na academia? As pessoas andam na esteira do celular? Então, na esteira da academia, as pessoas ficam no celular. As pessoas andam hoje de cabeça baixa. O restaurante dos caras não almoçaram, está todo mundo no celular. E isso está trazendo o quê para a gente? Eu não estou dizendo do celular. Eu estou dizendo que a gente não sabe, muitas vezes, usar a tecnologia. Porque nós estamos esquecendo da coisa mais importante, que é o quê? Sou eu. É do ser humano. É do contato com o outro. E é isso que faz a gente evoluir. As nossas relações hoje, elas são basicamente pautadas através de redes sociais. entendam, estou sendo generalista aqui. Nem todo mundo funciona assim, mas no tema da palestra, eu tenho que trazer essas provocações. Quer para a gente pensar? Então, eu preciso saber aonde eu quero ir. E aí eu trago uma outra provocação para vocês. Eu sou ou eu estou o corretor de seguros? Ah, perdão, de imóveis. Desculpa. É que eu trabalhei anos, eu trabalhei e ainda atuo muito no mercado segurador. Mas essa é uma provocação interessante. E aí, por que eu falo isso para vocês? Eu conheço, eu já fiz alguns trabalhos para o mercado de corretores de imóveis, principalmente fora de São Paulo. Mas em BH, Bahia, aqui em São Paulo eu fiz muito pouco. Mas assim, vem sempre esse questionamento, não só ao ser corretor de imóveis, mas como qualquer outra atividade. Pelo fato de muitas vezes eu não saber quem eu sou e o que eu quero, eu acabo entrando numa profissão sem saber se aquilo de fato faz sentido para mim. Então, assim, eu sou o corretor, o sou é o ter orgulho daquilo que eu faço e saber o que eu faço. Que nem o que vocês vendem hoje? Vocês vendem imóveis? Vende triufa. O que mais vocês vendem? Sonhos. Eu já falei com alguns de vocês aqui hoje. Então, aí é que começa a diferença. Eu, corretor de imóveis, eu não vendo casa, eu não vendo apartamento, eu não vendo chácara. Eu vendo sonhos, eu vendo conquista, eu vendo realizações, eu vendo desejo de uma vida inteira, eu vendo economia de anos. e aí eu falo até por mim, por experiências minhas, eu lembro quando eu comprei o meu primeiro apartamento, eu nunca mais esqueço, eu liguei para uma amiga minha, eu falei assim, você está onde? Ela falou assim, ah, estou saindo do trabalho. Ela falou assim, ok, me encontra na porta do prédio. Abrimos a porta do prédio, a primeira coisa que eu fiz foi beijar o chão do apartamento. porque eu sabia naquele momento o valor que aquilo tinha para mim. Então, eu, corretor de imóveis, eu não vendo casa, eu vendo a realização de um sonho, eu vendo a concretização de um desejo. E aí, por isso que eu perguntei para vocês, eu sou ou eu estou corretor de seguros? Nossa, desculpa, gente. Não se sinta ofendido, por favor. Eu sou ou eu estou corretor de imóveis? Eu sou ou eu estou corretor de imóveis? O estar é passageiro. O estar é aquela pessoa que, nossa, entrei na profissão ou por falta de oportunidade ou porque vi que meu amigo está ganhando dinheiro. E essas pessoas, dificilmente, elas vão ter algum tipo de êxito. Porque, de novo, vai para a questão de objetivo. Então, vocês têm que ser. E aí é uma questão muito diferente. A gente muda com o tempo, certo? Aqui existe uma outra provocação. Olha lá. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, olha como está a minha fisionomia. Estou triste. E aí, na sexta, chegou o final de semana. E aí, a primeira coisa que eu faço é o quê? Vou lá no Facebook. Sexta, sua linda, vem em mim que eu vou lhe usar. Não é assim que funciona? Nem para todos. De novo, são provocações. Só que toda essa questão aqui que eu trago, essa alusão, é para mostrar para vocês como eu me comporto durante a minha semana, como eu me comporto no meu dia a dia. Que prazer eu tenho em trabalhar. O quão prazeroso isso me é. O quão prazeroso me é atender clientes. E aí, muitas vezes, eu chego no final de semana, não faço nada de proveitoso e na segunda-feira eu já estou lá na tristeza de novo. Isso aqui é uma outra coisa interessante. Problema. Falar a palavra problema já é um. E aí, quando alguém chegar para a gente e diz lá o seguinte, nossa, qual o seu nome? Roque. Nossa, Roque, eu estou com um problema. O Roque já faz o quê? Eu dou o meu cartão. Dá o seu cartão? O que você faz? O problema é que é o que vai me dar dinheiro e resolver o problema. Ótimo. É. Eu vou me estabelecer. Mas, geralmente, quando a gente diz para uma pessoa que, nossa, eu estou com um problema, a pessoa já faz o quê? Vixe, lá vem. Por quê? Porque a gente não quer ter problema. Porque a própria raiz da palavra problema já é um problema. e ela vem carregada com uma coisa muito pesada. E aí, a gente tem que aprender a reprogramar o nosso cérebro para agir de uma outra forma. Se eu chegar para vocês agora e dizer o seguinte, olha, eu estou com uma aventura para resolver. Ou seja, vamos pensar de uma outra forma, não vão? Por quê? A aventura é algo bacana, é algo prazeroso, algo legal, pode ser algo divertido. Então, a gente tem que aprender a dar o tom das coisas. Então, por que, em vez de eu falar problema, eu não troco isso por aventura? Quem tem funcionário aqui? Quem é dono de imobiliário aqui e tem funcionário? Alguns de vocês. E aí, quando o funcionário de vocês chega lá e diz, estou com um problema para resolver aqui, você já não pensa... Deu mal. Não é verdade? Agora, se ele chegar para vocês e dizer, estou com uma aventura aqui para resolver, você, opa, vamos lá. Então, é só mudar o teor da palavra. E olha como isso pode fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Até para a gente. Porque muita gente que a gente conhece passa o dia inteiro reclamando e dizendo, estou com muito problema, estou com problema em casa, problema na família, problema com os filhos, problema com o namorado, problema no relacionamento, problema no trabalho, e a vida é um grande problema. Então, é só mudar e dizer que a minha vida é uma grande aventura. e eu tenho milhões de aventuras para resolver, todos nós temos diariamente. Aí, juntando isso tudo, tem uma outra coisa que a gente faz, 24 horas sem perceber. E a gente faz isso justamente porque a gente não se conhece. o que essa imagem aqui está dizendo para vocês agora? Julgamento. A gente julga o outro 24 horas por dia. aí a gente vai começar a entrar de fato nos quatro pilares do desenvolvimento humano. A gente julga o outro porque a gente não se conhece. E, muitas vezes, nós que trabalhamos com o público, nós fazemos isso o tempo inteiro. Então, eu vou lá receber um cliente, um possível cliente para a compra de um imóvel e a primeira coisa que eu faço é julgar a aparência dele. De novo, não estou dizendo que vocês fazem isso. Só que eu falo isso para vocês com propriedade. Eu fiz muito processo de cliente oculto. Todo mundo sabe o que é cliente oculto? Cliente oculto, eu me passo por um cliente para comprar um certo produto ou serviço. Estava até comentando aqui que eu fiz isso nessas duas últimas semanas dentro de algumas imobiliárias, justamente para testar a qualidade do serviço. E eu já presenciei algumas situações bem ruins em relação a isso. E aí são coisas que a gente tem que prestar atenção. A gente só julga o outro, na verdade, quando a gente não se conhece. E aí eu julgo a aparência dele, eu julgo se ele tem dinheiro ou não, eu julgo o quanto ele ganha, eu julgo, eu digo, não, esse cara não vai comprar nada, você não tem dinheiro, olha a roupa que ele está vestindo, olha o sapato, olha o carro que ele chegou. Não é verdade? quem é casado aqui? Quem é casado? Quem é casado? Vocês sabem quanto a esposa ou marido de vocês ganha? Tudo. Tudo? ganha tudo o que eu ganho. Alguns sabem, alguns não sabem, mas aí a gente julga também. Então, o julgamento, ainda mais nessa época de redes sociais, lembra daquela segunda imagem que eu mostrei para vocês lá, cheio dia, como é a nossa cabeça hoje, a gente passa o dia julgando, a gente julga o outro, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Eu entro no metrô, você veio lá de Itabon na Serra, não foi? Veio de ônibus, depois pegou o metrô da Vila Sônia até aqui, mas a gente entra no metrô lá, ou de manhã, uma tarde ou uma noite, fala, nossa, que povo fedido. Nossa, olha a cara daquele ali, olha a roupa daquele outro, olha o sapato. Aqui lá não tem vergonha, e aquela lá não tem vergonha de sair com essa roupa na rua? Não fez nem a barba. Nem todo mundo julga. Nem todo mundo julga. Sim, mas aí é que vai de novo entrar a questão do autoconhecimento. Por eu não me conhecer, por eu não ter objetivos claros, eu passo o meu dia apontando o dedo para o outro. Por quê? Porque é muito mais fácil eu apontar o dedo para o outro do que eu olhar para mim. Verdade ou mentira? Verdade. E aí tem essas quatro perguntas, depois eu volto para aqueles dois slides, que são as quatro perguntas que discernem, que vão fazer toda a nossa diferença na nossa vida. a primeira é essa aqui. Quem sou eu? Todo mundo aqui sabe responder? Quem é? Vamos lá, eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito alegre, muito feliz. E? Oi? Eu acredito em mim, no meu potencial. Excelente. Só que, de fato, eu sei quem eu sou com as minhas dores, com as minhas mágoas, com os meus medos. Nós somos produtos de uma construção. Tudo o que nós somos hoje é o que foi feito de nós durante toda a nossa vida. Todos os medos que a gente carrega, todo mundo aqui já passou dos 30, dos 40, inclusive eu. Mas tudo o que a gente traz da nossa vida hoje é o que foi feito da gente lá atrás. E aí é que entram outras questões que eu sempre digo o seguinte. Qual a responsabilidade hoje de você criar um filho? Grande. E aí eu tenho um filho e eu esqueço que a personalidade da criança ela é desenvolvida do primeiro ao sétimo. Dizem do primeiro ao sétimo, ok. É do primeiro ao sétimo ano, segundo a psicologia, a personalidade de uma criança ela é desenvolvida. Aí meu filho chega para mim com um desenho, todo lindo e maravilhoso, acabou lá de chegar da escola. Papai, 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 olha o desenho que eu fiz. Aí eu pego o desenho lá, faço o quê? Tá bom, mas precisa melhorar, né? Faz outro. A partir do momento que eu fiz isso, eu já estou criando o primeiro trauma na cabeça do meu filho. Medo. E esse medo, ele vai reverberar na nossa vida adulta, na minha vida adulta, na vida adulta do meu filho. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Qual o seu nome? Andréia. Então, quando você diz assim, eu acredito em mim. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, que trabalho que você tem que fazer diariamente, você com você mesmo, para você ter essa força de acreditar em você. que a Andréia é forte, corajosa, que ela gosta de atender os clientes dela, que isso é prazeroso para ela. Ok. Eu gosto de atender os clientes, é muito... eu me sinto feliz e me coloco no lugar deles, no sonho deles, que eu sei que eles lutaram muito para conquistar e comprar esse imóvel. Então, eu me coloco no lugar do cliente e faço o melhor por ele, com muita satisfação. Mesmo que eu não consiga terminar a venda, talvez vai vender depois daqui dois anos, eu faço, me dou o melhor. Eu trabalho assim, com felicidade, vendendo ou não. Eu gosto assim. E passo isso para os meus clientes. Excelente. É isso. Excelente. Vamos pegar esse exemplo da Andréia aqui, voltando para essa questão aqui do quem sou eu e voltando para essa questão da criação. Então, de novo, tudo o que nós somos hoje é fruto do que foi feito lá atrás. Então, Andréia, ela tem essa postura hoje porque, provavelmente, ela teve uma criação que incentivou ela a buscar as coisas, a querer mais as coisas. só que o que acontece hoje? Como eu, de fato, não sei quem eu sou, o que eu faço? Eu passo o dia inteiro apontando o dedo para o outro. Está vendo o fulano como que ele é? Está vendo o ciclano do jeito que ele é? Quando, na verdade, eu não consigo dar conta da minha própria existência. e aí existe uma outra coisa chamada espelhamento. Tem um autor que ele nem é... Na verdade, ele é um literato chamado Marcel Proust, mas foi uma das primeiras pessoas que tratou do espelhamento que ele disse o seguinte. Habitualmente, detestamos aquilo que se parece conosco e os nossos próprios defeitos vistos de fora nos exasperam. Então, sabe aquela pessoa que eu estou o tempo inteiro apontando o dedo? Fulano é assim, ciclano é assado, na verdade, é um defeito meu que eu estou vendo no outro. Só que, como eu não tenho coragem ou mesmo consciência, muitas vezes, eu não tenho consciência desse defeito meu. Só que, quando eu vejo esse defeito meu no outro, aquilo me deixa mal. Só que é mais fácil apontar o dedo para o outro do que eu tratar isso em mim. Claro que não é uma regra de novo. Mas, em 90% dos casos hoje, é isso que acontece. O que a gente mais vê hoje em redes sociais é o quê? Julgamento. É o tempo inteiro um criticando e um julgando o outro. O nosso nível de criticidade hoje é tão alto e o nosso nível de intolerância é maior ainda que é só a gente ver o que está acontecendo hoje no nosso país. E, justamente, por essa questão aqui que eu não consigo responder de fato quem eu sou. E, além do que e o quem eu sou, ele carrega responsabilidades muito maiores, que é o meu legado. Que tipo de legado que eu quero deixar para o futuro? E deixar um legado não é ter meu nome escrito nos livros de história. Deixar um legado é que diferença que eu fiz para a minha vida e que diferença que eu vou fazer na vida do outro. então a gente precisa saber de fato responder essa pergunta. Quem sou eu? E aí vem é o quem eu sou. Só que eu não sei se nem responder quem eu sou, como eu vou saber responder o que eu quero? E aí, dificilmente, eu vou saber responder para onde que eu vou e nem opa e nem como eu vou. Então, são essas quatro perguntas que a gente tem que levar com a gente o tempo inteiro. É quem eu sou ou quem sou eu, o que eu quero, para onde eu vou e como eu vou. A gente se ama tanto, de fato, de novo, gente, são provocações. A gente se ama tanto que a nossa própria imagem refletida no espelho já dá medo. Acabei de tomar banho. Aí eu vou lá para a frente do espelho, eu não consigo ficar, estou lá peladão, mas não consigo ficar nem dois minutos ali parado, eu já começo. Nossa, estou gordo. Olha esse nariz aqui, o tamanho dele. Não é? É. E aí eu já saio correndo da frente do espelho. Quer dizer, tudo que eu vejo já a respeito de mim me dá medo. Tem que se tratar. Tem que se tratar. Tem que se tratar. ainda um... Sim. Então, assim, a gente, primeiramente, para a gente ter algum tipo de sucesso na vida, a gente tem que aprender a respeitar e aceitar aquilo que a gente tem aqui. Só que, de novo, a gente está numa onda tão louca de tudo que nós temos que seguir aquele padrão que é imposto pela sociedade em relação a tudo, em relação à estética, em relação à beleza. nem todo mundo é obrigado a seguir. Concordo. Concordo. Eu concordo. Eu acho supercorreto isso. Legal. 70 anos. Essa parede... 70 anos está incrível. E o nosso amigo aqui, quantos anos usa o rumo? 82. 82. Olha isso. Diga. Fala aqui no microfone pessoal de casa, ouvi. É que as pessoas vivem a vida dos outros e não a dela. O senhor está falhando. 86. Feliz. Olha que frase interessante aqui. As pessoas vivem a vida dos outros. Por que eu vivo a vida dos outros? Porque eu não sei quem sou. Boa! Porque eu não sei quem sou. A vida do outro é melhor, mais gostoso. Porque... Então, sabe aquela frase que dizem? A grama do vizinho é sempre mais verde. Só que a grama do vizinho é sempre mais verde e a minha não. Por quê? Porque enquanto o vizinho está tomando conta da vida dele, da grama dele, eu estou tomando conta da vida do outro e não da minha, e não da minha própria existência. tudo na vida tem exceções. E eu fico muito feliz de saber que você está num caminho de autoconhecimento próspero. Só que daí, daí, daí eu posso trazer para ti... Qual o seu nome? Clodoaldo. Outras estatísticas. Nós somos o terceiro maior país consumidor de psicotrópicos do mundo. O terceiro... Pesquisa isso? Pesquisa. Duro de acreditar isso. Pesquisa. Duro de acreditar isso. E ele diz o seguinte para mim, Marcelo, de cada dez pacientes que entram para fazer um exame, eles têm que fazer uma série de perguntas antes e tal. Ele fala assim, nove são consumidores de antidepressivo. Nove. Isso mostra que a nossa sociedade está doente. E nós estamos doentes por quê? Aqui. Porque a gente não se conhece. porque a partir do momento que eu me conheço, quantos de nós aqui têm coragem de se encarar no espelho de fato e dizer quem sou eu? Pois não, claro. Você acho que está generalizando muito a coisa. Desculpe. Porque eu não me enquadro em nada do que você está dizendo aí. Eu. Eu não me enquadro em nada. Parabéns, não. Eu sou mais eu. Não é parabéns. Eu não me enquadro em nada. Desculpe. É até legal ouvir. Mas eu não me enquadro até o momento. Eu acho incrível. Até o momento. Porque o cidadão que sai de casa e não sai realizado para fazer aquilo que ele gosta, ele fica em casa. O cidadão tem que se sentir realizado, tem que gostar do que ele faz. E olhar no espelho, essas coisas todas. Estou te interrompendo, não, mas... Não, mas está... Está... Ó, incrível. Qual o seu nome? Marcos. Ô, Marcos. Seguinte. Eu fico muito feliz de saber que você já é uma pessoa realizada que você já se conhece. Só que, de novo, eu tenho certeza que muitos aqui, muitos que estão assistindo aqui, e aí eu falo da minha experiência, de todos os lugares que eu já rodei, que eu andei, de tudo que eu conheço, de todas as pessoas que eu converso, eu digo para você que 90% ou um pouquinho mais, elas ainda vivem numa crise existencial muito grande. Tudo isso? Sim, senhor. 90% ou mais. Mas é só de virar com o retorno que acaba a depressão. Eu acho que eu falo de 90%, eu preciso perguntar para o pessoal aí, porque eu preciso ir embora daqui, meu. É o que eu estou falando, é só de virar com o retorno que acaba a depressão. E, ó, Marcos. Não, de forma alguma. E nem que tenha questionado, aqui é estranho, porque... Posso, é, posso te provocar agora? Pode fazer o que você quiser, né? Tá. Você está fazendo uma coisa agora bem, bem interessante, que, assim, você está julgando. Não, sim. Mas, quando a gente traz um conhecimento, esse conhecimento tem que ser generalista. Ele tem que ser generalizado. E aí, só um momento, por favor. E aí, assim, eu sempre, eu que me conheço, eu vou aproveitar aquilo que faz sentido para mim. E o que não faz sentido para mim, eu coloco de lado. Isso não é um julgamento. Sim. Não, mas de hipótese nenhuma. Tudo bem. Isso não é um julgamento. Isso, me desculpe. A gente não pode julgar para não ser julgado. Eu não julgo ninguém. Eu cuido da minha vida, vamos dizer assim. É interessante a sua palestra, estou adorando, cara, de verdade. Fico feliz. Estou adorando. É que eu não me enquadro nisso, mas eu também tenho o direito de falar. Claro, com certeza. Isso não é julgar. Isso é um direito que eu tenho e é legal. Estou gostando mesmo. Eu acho incrível. Estou gostando. Eu acho incrível, sabe por quê? O mais interessante de estudo é que esse conhecimento seu, ele está te provocando. Então, ele está mexendo com você. Então, se ele está mexendo com você, ele está te colocando para pensar. Então, eu tenho certeza, o meu objetivo é esse. Toda vez que eu entro em uma sala de treinamento, eu deixo bem claro o seguinte. Eu deixo bem claro o seguinte. o meu objetivo é provocar. É isso. Mas sempre te derrubo, numa boa. Não, numa boa. Porque, assim, o conhecimento, quando ele não provoca, quando ele não tira a gente da zona de conforto, ele não é absorvido. Porque, muitas vezes, a gente ouve, muitas vezes, muitas coisas. Ah, eu vou num treinamento. Nossa, o que você aprendeu no treinamento? Não, o cara era muito engraçado, era muito bacana, nem muita risada. Não. Conhecimento tem que ser provocativo. Viu, Marcos? Conhecimento tem que ser provocativo. Porque é tudo que provoca... Então, eu já estou conquistando o meu objetivo. Tudo que provoca tira a gente da zona de conforto. E tudo que tira a gente da zona de conforto pode a gente pensar. se eu estou bem confortável, porque uma ação provoca uma reação. Claro. Vamos lá. Nós nos reconhecemos através do outro, que eu já falei aqui para vocês, que é a questão do espelhamento. A filosofia sempre diz muito isso. Eu preciso do outro para dar conta da minha própria existência. Por quê? Porque é através do outro que eu me reconheço. Lembre o que eu falei para vocês aqui do espelhamento. Só que a gente se reconhece principalmente através da gente mesmo. Por isso que é importante todos os dias... Eu posso andar pela sala que filma, não é? Por isso que é importante a gente todos os dias se questionar. O quem sou eu? O que eu quero? Para onde eu vou? E como eu vou? Quais são meus objetivos? Quanto eu quero ganhar? Aonde eu quero estar daqui a um ano? Aonde eu quero estar daqui a dois anos? Aonde? Na mansão celestial. Numa mansão celestial. Não, ainda não. Ainda não. Na mansão celestial. Na mansão celestial, não. É. Então, a gente tem que se fazer esses questionamentos. A gente tem que todos os dias se perguntar. Aliás, outra pergunta que a gente todo dia tem que se fazer. Você sabe qual é? Que é uma pergunta de autoconhecimento. Eu compraria comigo mesmo? Eu compraria comigo mesmo? Eu compraria um imóvel comigo mesmo? Depende do valor. Depende do valor? Eu acho interessante que, assim, eu lembro quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu marquei lá com o corretor para visitar o imóvel, tudo tal, e eu já sabia das minhas possibilidades, o quanto eu podia dar de entrada e o quanto não. Eu cheguei na porta do prédio, deu uns cinco, dez minutos, ele chegou com mais um rapaz, subimos no apartamento. A primeira coisa que me encantou foi o andar, eu não sabia de nada. A hora que ele apertou o último andar, eu já fiquei fascinado. Eu falei assim, é esse que eu quero. Sem ao menos ter entrado no imóvel. Mas a hora que eu vi o andar, eu falei assim, é o último, décimo quinto, eu estou no alto. Não tem nada na frente. Eu falei assim, é esse. Vista livre. A hora que ele abriu a porta, eu fiquei mais encantado ainda. Um apartamento antigo. Mas a hora que ele abriu a porta, era o apartamento da vovó. Só que daí, olha a postura que esse corretor teve. Ao invés de ele começar a fazer as perguntas certas para mim, ou do tipo, explorar o apartamento, olha, Marcelo, esse banheiro, como é bacana, olha essa cozinha que linda, olha esse azulejo, olha esse lustre, olha esse armário. Ele virou para o rapaz que estava junto com ele e fez o quê? Começa a tirar foto aí que a gente tem que anunciar em mais um monte de site. Vamos lá. Eu acredito que todos os corretores, eles conhecem quando o cliente está vendo uma mercadoria pela primeira vez. Normalmente, o primeiro olhar dele já deixa você já animado ou não. É isso aí. É traído pelo olhar dele. É traído pelo olhar dele, entendeu? Outro senhor, aproveito da oportunidade, quero pedir desculpa. Por quê? Você está dando a sua palestra, você tem a sua formação, eu tenho, na verdade, a minha formação, que é na área de pedagogia, sou pós-graduando em Direito Civil, e me parece-me que o colega ali, eu tenho assim um pouco de empatia com ele, respeitando o seu ponto de vista, está bom? Claro. Olha, o que seria do mundo se não fossem as diferenças? Não é verdade? É, exatamente isso. E aí, olha, aí dá para a gente ir muito além. Olha como, olha as reações que uma pessoa muito diferente de mim e que traz ideias diferentes de mim, ela gera em mim. E aí, muitas vezes, os clientes de vocês geram essas reações em vocês. De novo, estou sendo generalista. E que tipo de postura que eu tenho perante isso? Como que eu me comporto? Então, é muito fácil me relacionar com quem é muito parecido comigo. Só que, como eu me relaciono com quem é muito diferente de mim? E aí, como eu não me conheço, e aí eu vou voltar de novo, como eu não me conheço, como eu não sei quem eu sou, tudo que é diferente de mim me incomoda. E aí é mais fácil fazer o quê? Eu reajo. Só que eu reajo de uma forma, muitas vezes, negativa. Marcelo. Vamos lá. Me permite? Claro. Estou achando incrível. Vamos lá. É, você quis provocar, então estamos aí. Vamos lá. Então, o cidadão aí atrás, eu não conheço, nem sei quem falou, mas o meu nome é Marcos, eu sou da estrutura aqui do Conselho já há muitos anos. E a empatia que ele tem, também tem por ele, pelo que ele falou e tudo mais. Mas o relacionar-se com outras pessoas, não só com as que são parecidas com a gente, mas nós temos que nos relacionarmos com todos e sabermos também com quem estamos nos relacionando. cada um na sua profissão e dessa sua profissão ele vai saber com quem ele pode ou não pode se relacionar e de que forma e de que maneira. Por quê? Vai provocar uma antipatia, não uma empatia. O cidadão não me conhece, não me viu, talvez conheça, eu estou aqui, ele está lá atrás, mas a mesma empatia dele é verdade. O Menezes, por exemplo, não é, Menezes? Empatia. Eu não ouvi. Não ouvi, não. O que ele falou? Eu não ouvi lá. Estou conseguindo. É isso. Olha lá, Marcos, deixa eu só retomar aqui que o nosso tempo está curto já. Mas assim, gente, o grande barato da vida são as diferenças. Escuta, vocês podem escolher cliente? Alguém aqui pode escolher cliente hoje? Não? Quem pode, ótimo. Eu acho excelente porque já atingi um outro patamar. Ok, Marcos, ótimo, excelente que você pode, só que 90% aqui, tenho certeza que 90% das pessoas ou mais estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente, não podem. E se elas não podem, a gente tem que aprender a respeitar e a entender e a trabalhar com as diferenças. E se eu não sei fazer isso, a minha possibilidade de eu ter algum tipo de sucesso, ela é muito pequena, ela é muito baixa e eu não respeito as diferenças de novo porque eu não sei quem eu sou. Porque quando eu sei que de fato quem eu sou, quando eu me conheço, as minhas qualidades, os meus defeitos, os meus medos, que nem quando vocês vão visitar um cliente pela primeira vez. Muitos de vocês têm medo, não têm? Ótimo. Ótimo. Mas, às vezes, gera-se o medo. Gera-se o medo do novo. Gera-se o medo da insegurança, da não compra. E a gente tem que saber entender e respeitar isso. O mundo é feito de diferenças. E o que a gente mais vive hoje são diferenças. Eu lembro uma vez que eu fui fazer cliente oculto dentro de uma concessionária. Um grupo de concessionária me contratou para verificar a qualidade deles. O concessionário é de alto padrão. Entrou-se um rapaz, uns 40 anos, comprou, foi lá. E eu, de longe, acompanhando todo o processo da compra. Ele foi, comprou o carro. Eu estava como cliente oculto. Eu com outro vendedor, mas olhando a situação no entorno. E ele já estava indo para retirar o veículo. Quando o vendedor saiu da mesa, ele parou para conversar com dois outros vendedores. E eu nunca mais esqueço isso, porque era um carro de 150 mil reais. E aí eles começaram a conversar entre eles e o cliente passou. E a frase dita pelo vendedor, a pessoa que estava vendendo o veículo, foi sabe qual? Falei assim, anda bem que essa bicha já vai embora. O cliente ouviu. O que aconteceu? Ele perdeu a venda. Assim como eu já peguei situações também, eu lembro de uma concessionária de Salvador, uma menina que fazia parte do seguro, na mesa dela tinha uma bandeirinha do Corinthians. Salvador não tem time, não é? Então, bandeirinha do Corinthians. eles têm lá o Bahia, mas eles torcem geralmente para times de outros estados. O cliente chegou na mesa dela, na hora que ele viu a bandeira lá do time, o que ele fez? Falei assim, eu não vou sentar aí. Ó, mas o que eu quero trazer para vocês com esses dois pequenos exemplos, que nem assim, vocês se assustaram, só que posso falar outra coisa para vocês, eu estava subindo aqui hoje e olha só que coisa interessante, eu lembrei desse exemplo, porque eu aqui na portaria hoje, entrando, tinham duas pessoas conversando, justamente dessa questão de diferenças. E as frases que eu ouvi ali, elas me assustaram um pouco. Então, assim, é muito fácil a gente entrar numa sala de treinamento, a gente falar assim, não, eu não sou assim, não, eu não sou desse jeito, ó, não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou trazendo aquilo que vocês estão me trazendo. Eu trabalho com os insumos que todos vocês aqui me trazem, quando, na verdade, a minha postura lá fora, ela é outra. E aí eu pergunto uma coisa para vocês, que nem assim, tudo o que a gente precisa para se desenvolver está em nós. E aí a gente sempre esquece que isto aqui, ó, manda em todo o resto do meu corpo. e a gente esquece disso. Não é o inverso. E aí eu pergunto para vocês aqui uma coisa, só passar aqui eu volto. Por que que a gente tem dois ouvidos e uma única boca? Escutar mais e falar menos. Para que que é? Ouvir mais e falar menos. Está errado. A gente não tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Se nós nascemos com dois ouvidos e uma boca, é para usar de uma capacidade cognitiva que a gente pouco conhece, que é a capacidade de nos ouvir. A gente tão pouco se ouve que o que a gente faz hoje é ver borragia. A gente sai falando. Então, se eu nasci com dois ouvidos e uma única boca, é para que um ouvido eu escute o que eu falo. Então, até brinco, é como pegar e costurar um ouvido na boca e deixar o outro livre para o que vem do mundo. A maioria dos conflitos que a gente cria na nossa vida hoje é justamente pelo fato da gente não se ouvir. E, como a gente não se ouve, a gente sai falando. Quantos de vocês aqui já não se pegaram na seguinte situação? Falei. E aí se arrepende depois. Verdade ou mentira? E aí a gente esquece o quê? Isso é neurociência. A palavra é mais rápida que o pensamento. Olha só, a palavra é mais rápida que o pensamento. Então, muitas vezes, a gente ouve algo e a gente não dá tempo para o nosso cérebro absorver a informação. A gente simplesmente sai falando. e nos dias de hoje ninguém está mais preocupado em ouvir. Eu estou, na verdade, preocupado em falar. Pense em todos os conflitos que muitas vezes... Quando eu falo de conflito, conflito nem sempre é algo negativo. Conflito pode ser positivo também. Mas pense em todas as situações que vocês já se colocaram, que deixaram vocês em situações delicadas ou negativas, enfim, que isso aconteceu justamente por vocês não prestarem atenção naquilo que vocês falam. Então... Isso, porque tem uma boca só. Isso, porque tem uma boca só. Se fosse ao contrário... Entendeu? Mas pensem... É, pensem nisso. O seguinte. Comecem... Até façam uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira aqui rapidinho. Pega essa mão aqui, coloca aqui e põe a mão aqui na boca e comecem vocês a falar com vocês mesmos. Vamos lá, é coisa de louco. Faz isso e comece a falar com vocês. É coisa de louco. É coisa... É... Escuta, quando vocês ouvem a voz de vocês numa ligação, no WhatsApp, como que vocês ficam? Tem gente que, quando ouve a própria voz... Não sou eu. Dá desespero. Fala, eu sou isso aí? Essa é a minha voz? Feia pra caramba. Feia pra caramba. Só que são exercícios que a gente tem que fazer. Então, se eu tenho dois ouvidos e uma boca, ouça, absorva a informação e depois responda. A gente vive hoje de uma forma tão automática que a gente não dá tempo para o aprendizado acontecer. Você já sabe ouvir e eu falar. O outro microfone está aqui. Deixa eu só... Vou dar o microfone para o senhor. Quem queria perguntar? Vamos lá. Deixa eu só... Vamos lá. Alô? Pensar para falar e não falar para pensar. Fala mais perto. Pensar para falar e não falar para pensar depois. Pensar para falar e não falar para pensar depois. Perfeito. Olha aí. Falar para pensar... e não falar e não falar para pensar. E você não queria falar. Não. Vamos lá de novo. Pensar para falar e não falar para pensar. Perfeito. É perfeito. É isso mesmo. Nossa amiga aqui no fundo. Posso vir até aqui o fundo? Vamos lá. Não sei como é que está a minha voz. Está ótima. Bom, eu lembrei de uma frase que diz assim, talvez alguns aqui já conheçam, que todo homem tem que ser rápido no ouvir, vagaroso no falar, vagaroso no furor. Essas palavras são de Jesus Cristo. Perfeito. Que é o maior vendedor do mundo e um dos maiores educadores do mundo também. Vamos lá. Diga aqui. Você já sabe em ouvir e tardio em falar. Como é que é? Você já sabe em ouvir e tardio em falar. Você já sabe em ouvir e tardio em falar. Você viu só quantas experiências vêm do que estou mostrando aqui para vocês, do porquê a gente tem dois ouvidos e uma boca? Você já sabe em ouvir e tardio em falar. Então, eu escuto, eu absorvo a informação, eu processo, o cérebro ele leva cinco segundos para processar a informação. Só que, muitas vezes, a gente nem esses cinco segundos dá. Eu já saio falando, 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 falando. Vocês querem ver o exemplo? Quem queria falar? Espera aí que eu já dou o microfone. Cheguei em casa hoje, super cansado do trabalho, enfim. Aí, minha esposa vem lá toda cheia de amor para dar. Ela também trabalhou o dia inteiro. Aí, ela chegou lá antes, ela fez a janta. Ela veio toda cheia de carinho, de amor para mim. Ô, meu amor, você chegou? Eu, como estou estressado, louco, maluco, como não dou conta de mim mesmo, eu faço o quê? Meu, dá um tempo. Saco! Mas, quantas vezes a gente não faz isso sem perceber? Quantas vezes a gente não faz isso sem raciocinar, sem pensar antes? Andréia, não é? É, só um detalhe. Diga. Nós temos que elogiar nossos clientes que ele que traz o nosso sustento. Perfeito. Que você comentou naquele caso, que infelizmente acontece. Então, ele que traz o nosso sucesso aí futuro. São eles. Eles são preciosidades. Sim. Sim. É isso. A razão de vocês hoje de existirem é quem? É o cliente de vocês. E aí tem até duas frases aqui. Escute ou sua língua manterá surdo. Quem controla uma conversa não é quem fala, e sim quem ouve. E aí lembrem-se, dois ouvidos e uma boca. Um ouvido é para que eu ouça o que eu falo, como eu falo e da forma que eu falo. Porque muitas vezes eu acho que estou sendo simpático e gentil com as pessoas, que estou sendo amável. E, na verdade, não. Na verdade, o que está saindo, as palavras que estão saindo daqui, elas podem estar saindo de um outro jeito e de uma outra forma. Então, se ouçam e deixem o ouvido para ouvir, para dizer ou para ouvir o que vem de fora. E uma outra grande coisa que eu sempre explico é o seguinte, não existe diferença entre ouvir e escutar. Porque hoje você vai jogar no Google, lá você pesquisa, o que é ouvir e o que é escutar. aí tem um monte de teoria. Bobagem. Ouvir e escutar são duas palavras da língua portuguesa que dizem respeito a uma capacidade cognitiva nossa, que é a audição. Ponto. Ouvir e escutar é a mesma coisa. A questão não é a diferença entre as palavras, mas a questão é como eu faço uso de fato dessa capacidade na minha vida. Ok? Meu tempo já esgotou? Já? Tá. Só para a gente... Vamos aqui, eu vou correr para a gente encerrar. Então, a gente falou lá, do que, quem eu sou, o que eu quero. Uma das maiores razões que geralmente nos impedem de planejar é o medo do compromisso e do seu primo, em primeiro grau, o medo do fracasso. Isso é verdade ou é mentira? Muitas vezes a gente começa algo, só que antes mesmo da gente começar, a pergunta que a gente se faz é qual? Será que vai dar certo? Não é? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou gostar? Será que vai dar certo? Será que vai ser bom? Será que eu vou atingir aquele objetivo? E aí, de novo, esses medos, eles são construídos na nossa vida e a gente tem que saber trabalhar com eles. E, principalmente, identificar os medos que nos fazem mal. Tem até uma alusão, né, que a gente costuma fazer, que é o seguinte, qual que é o medo do super-homem? A criptonita. Ele sabe qual que é o medo dele. Ele sabe o que paralisa ele e o que impede o crescimento dele, o que impede dele salvar o planeta. Então, eu também... Aí é que entra a questão do autoconhecimento. Eu preciso saber identificar os meus medos, saber o que pode impedir o meu crescimento e trabalhar com isso. Existem ferramentas para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento? Milhares. Hoje, a gente tem à disposição muitas ferramentas. Nem todas elas são assertivas. Só que eu digo o seguinte, a maior ferramenta para a gente se conhecer é a gente saber se enfrentar no espelho. A primeira. Aí tem leitura, tem terapia. Quem faz terapia aqui? Ninguém. E quem faz, tem medo de falar que faz. Faz assim, não é? Porque daí também é uma coisa muito cultural. Porque terapia no Brasil é coisa de gente louca. Aí, todo mundo já falou ali, louca. E, na verdade, é o contrário, não é? E isso eu acho incrível. Porque terapia é um caminho para o autoconhecimento. Porque, na terapia, você tem a oportunidade de falar sem ser julgado. Porque sabe aquele grande amigo meu que eu vou lá conversar? Eu ligo lá para um amigo e falo assim, olha, eu estou mal. Você pode me ouvir, por favor? Aí eu sento lá para conversar com ele, enfim. E aí eu começo a falar do que me aflige ou das coisas que eu fiz. A primeira coisa que, muitas vezes, ele fala é o quê? Está vendo? Eu te falei para você não fazer isso. E, mesmo assim, você fez. Já vem fazendo o quê? Te julgando. E isso, de novo, está ligado à nossa capacidade da gente saber ouvir e da gente saber não julgar. E aí a terapia é bom por isso. É uma pessoa, é um profissional preparado, estudado, que ele vai te ouvir sem julgamento. E, na terapia, você tem a possibilidade de se ouvir também. E quem vai chegar às suas próprias conclusões é você mesmo. Ok? Gente, o nosso tempo está curto. Vamos lá. O objetivo fornece a direção. Beleza. Pessoas estão abertas a oportunidades. Eu sou feliz no meu trabalho atual? Quais são os meus sonhos? Quanto sério eu quero trabalhar? Eu posso mudar a minha vida? Quanto eu gostaria de ganhar? O que eu posso fazer de diferente? Será que essas perguntas, muitos de nós, a gente não se faz aí quase que diariamente? Quais são meus objetivos? Que tipo de objetivo que eu tenho? E aí, até para a gente fazer o objetivo, eu não vou entrar muito nisso, porque isso já é questão para um outro dia, uma outra palestra. Enfim. Mas são perguntas que a gente tem que se fazer. se eu tenho uma meta, qual que é a minha meta para 2019? Todo mundo aqui fez uma meta para si, para esse ano? Quem não fez meta para esse ano? Quem não sabe onde quer chegar esse ano? Isso. Quem tem planejamento estratégico aqui? Quem não tem? Lembra o que eu falei lá no início? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E a gente tem que ter meta para tudo. Eu tenho que ter meta até para comprar um sapato. Eu não tenho que fazer dívida, pagar em quatro, cinco vezes. Porque daí começam a entrar outras questões. Ah, não. Vou comprar aquele sapatinho lá, eu compro em quatro, cinco vezes, está bom. E aí isso vai me distanciando dos meus objetivos, das minhas metas. Meta tem que ser clara e específica. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Beleza. Qual situação tem que ser diferente se eu quiser atingir as minhas metas? A gente sempre acha que as coisas são impossíveis de serem alcançadas. A gente tem que olhar toda a nossa estrutura para saber o que eu posso mudar da minha situação atual para eu atingir os objetivos que eu tenho. e a gente acha que nunca é possível economizar. Por exemplo, quem toma refrigerante aqui todos os dias? Olha, nosso amigo aqui. É. Mas, assim, gente, um refrigerante, uma bala, um house, não importa o quê, é só pôr na ponta do lápis. Se todo dia eu comprar um pacotinho lá de bala, um real, um real, no final de uma semana são sete reais, no final de um mês são? Sete vezes quatro, vinte e oito reais. No final de um ano, são mais de trezentos reais. E aí, a hora que você põe isso, eu estou falando de uma balinha, de um real. Só que se você põe isso no cafezinho todo dia de três, quatro reais, se você põe isso naquele docinho, aonde? No cigarro. Ou em outras coisas, enfim, que vocês têm esse hábito, gera uma economia enorme para vocês. A meta está dentro do meu controle pessoal? Quando e como saberei que atingi a meta desejada? E outra coisa que é mais importante de tudo quando a gente cria uma meta, a gente tem que colocar data. Meta sem prazo nunca vai ser alcançada. Aí não é meta, aí é só um sonho impossível. Ok? Uma meta é um sonho com prazo. Dar um prazo ao seu sonho e eu tiro a você do vago algum dia. Coloque-as no papel. O mais importante que a gente tem que fazer é sempre isso daqui. Como eu saio do meu estado atual para o meu estado desejado? O estado atual é onde eu estou hoje. E o estado desejado é para onde eu quero ir, o que eu quero chegar. Nesse meio do caminho aqui, vai ter um monte de obstáculo. Só que daí vocês têm que trabalhar com recursos de vocês e o principal recurso, de novo, é o autoconhecimento, para a gente não se distanciar dos nossos objetivos. Olha lá, lembrem-se, querer progredir é saudável e permitido. O grande desafio está em sabermos encarar os obstáculos com naturalidade, desejo e vontade. e sairmos de um estado que não nos dá satisfação, muitas vezes um estado de escassez. Quando eu falo de escassez, gente, não é escassez financeira. Quando eu estou em um relacionamento que não me é prazeroso, eu estou em um estado de escassez. Escassez de felicidade. Ok? Para um estado de abundância. Tem uma outra coisa, essa frase aqui, vocês sabem quem disse essa frase? Não chame de destino as consequências de suas próprias escolhas. Alguém sabe de quem é essa frase? Vamos repetir. Não chame de destino as consequências de suas próprias escolhas. Quem disse essa frase foi Cazuza. Por incrível que pareça. Eu sou fã do Cazuza artista. Só que essa frase, ele diz muito sobre a vida dele. Que muitas pessoas iam para ele e falam assim, coitado do Cazuza, olha o que aconteceu com ele. Só que ele escolheu aquilo para ele. Então são as nossas atitudes no dia a dia que vão dizer para onde a gente vai. que tipo de sucesso que eu vou ter. E que tipo de pessoa eu serei. Ok? Só para a gente encerrar aqui, eu vou só passar um vídeo. O que eu falei para vocês é um tema denso, provocativo. Eu tinha certeza que iam gerar essas discussões, o que é muito saudável. O nosso tempo é curto, mas, de qualquer forma, espero ter deixado uma mensagem importante para vocês. Meus contatos estão aí, para quem precisar. E agradeço a vocês, a todos vocês. Muito obrigado. Aplausos